Música Dia, dia, faltou luz mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina como se espantasse o mal Um chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver, corrente e prédios de nós Pra gente ver e ver o que sobrou do céu Falta luz mas era dia Dia, dia, o sol invadiu a sala Feita a TV um espelho refletindo o que a gente esquecia Falta luz mas era dia, dia, dia Falta luz mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina como se espantasse o mal Um chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as cores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver e ver por entre os prédios e nós Pra gente ver e ver o que sobrou do céu Já que você viu até aqui, aproveita e se inscreve no canal Já se inscreveu? Melhor ainda Obrigada por acompanhar Beijão Tchau Tchau